O número de trabalhadores sindicalizados caiu pela metade desde a década de 80. Os mais jovens estão mais preocupados com o crescimento individual do que com as conquistas coletivas. A região do ABC paulista, berço da indústria automobilística nacional, ficou famosa nos anos 80 pelas paralisações que reuniam milhares de operários. Nas greves organizadas pelos sindicatos, os trabalhadores lutavam por melhores condições na indústria e por reajustes salariais. A taxa de sindicalização chegou a 32%. Hoje, não chega a 16%. O número de paralisações também caiu de forma significativa, de 4 mil em média por ano para 500. O perfil do metalúrgico do ABC paulista, que trabalha lá dentro, no chão de fábrica, já não é mais o mesmo. Hoje, ele é mais jovem e mais escolarizado. A concorrência hoje é muito grande. Tem que estudar? Tem que estudar. Wando participou de algumas greves nos 30 anos em que trabalha numa montadora. Ele acredita que hoje, os funcionários dependem muito mais da educação do que dos sindicatos para alcançar os objetivos profissionais. Técnicos, né, procurando já a faculdade e muitos pessoal de faculdade estão trabalhando na linha de produção. Almeja outra coisa aqui dentro da fábrica. A queda no número de associados nas entidades trabalhistas não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Em 2013, a taxa de sindicalização no Japão atingiu o menor índice de toda a história do país. Nos Estados Unidos, os sindicatos também enfrentam uma situação delicada, com menos de 12% de adesões. Hoje, o sindicato, ele está perdendo um pouco esse espaço. O próprio operário em si, ele já está conseguindo buscar seu espaço dentro da empresa com as suas próprias pernas. Para este sindicalista, os trabalhadores mais jovens são menos politizados e, por isso, se distanciam das entidades de classe. Ele participa menos, ele não entende, ele começa a olhar só para o próprio umbigo, mas ele vai chegar num momento que ele vai ver que não adianta nada. Ele pode ter estudado muito, mas não há vagas para todo mundo. Nem todos vão ser diretores, nem todos vão ser presidentes da empresa. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista mais coletivo para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais igualitária. Luiz Flávio, tem a ver isso com a não politização pela essa queda na procura por sindicalização? Não, eu não vejo assim, não, William. A coisa é mais profunda. A questão é que, com o neoliberalismo na economia, o individualismo ficou muito agudo, muito forte. Hoje, nós somos individualistas e a doutrina toda na nossa cabeça é que você tem que ir pelos seus méritos, você é você, você é você. Nós perdemos a nossa coletivização. A gente não tem essa capacidade hoje de estar junto, de lutar juntos. Por isso que aquelas manifestações de junho do ano passado no Brasil, aquilo foi uma anomalia brutal na nossa história. Foi uma anomalia, porque hoje o mundo está todo individualizado. E este fenômeno, como não é só brasileiro, é mundial, você tem que buscar uma causa comum para o mundo todo, não há outra. O neoliberalismo implantou ou recuperou o individualismo, aquele individualismo do século XVIII, de Adam Smith, veio para cá e hoje é assim que nós nos comportamos. Cada um é cada um e pronto, vamos para o mérito de cada um. Rolf, aqui no Facebook, o Murilo Ribeiro, o sindicato é igual plano de saúde, na hora que você mais precisa. Na verdade, o curioso que essa reportagem mostrou é que os países desenvolvidos economicamente, há uma redução no número de sindicatos, de pessoas sindicalizadas. O sindicato, nos anos 90, ele agia de uma certa forma como se fosse assim o pai dos operários. E aí o pessoal acabou se decepcionando, porque o sindicato acabou não trazendo aqueles benefícios que se esperava. Por outro lado, é que nem o Luiz Flávio está acabando de comentar. Você tem um neoliberalismo e hoje, o mundo inteiro, hoje, é muito individualista. Então, as pessoas hoje procuram, ele mesmo, se adaptar a uma situação, procurar, vamos dizer assim, melhorar a sua classificação de operário, enfim, classificação profissional e atingir os seus objetivos por méritos próprios. Então, a individualização hoje é um fato, é o que se observa no mundo inteiro, mesmo nos países mais desenvolvidos. Mas essa individualização não enfraquece o trabalhador? Essas ações que o sindicato trabalha com ações coletivas, não é importante para você se situar dentro da empresa? Por exemplo, dissídio coletivo, todo ano tem um aumento, um reajuste para compensar a ação da inflação. O sindicato é bastante atuante nisso. Sim, mas não há dúvida que o individualismo é tudo que uma das partes querem. Ou seja, quanto mais individualizado e quanto menos coletivizado, claro que tem menos conquistas. Tanto assim, que o mundo inteiro hoje vive uma crise brutal de salários. Baixaram em todos os lugares. Nos Estados Unidos, a plutocracia, ou seja, o grupo que ganha muito dinheiro, ganhou desde a crise de 2008, ela ganhou o triplo, o quádruplo do que ganharam os trabalhadores. Ou seja, quem é rico está ganhando muito e os assalariados estão perdendo a cada ano. Isso se nota nos Estados Unidos, se nota no mundo inteiro. A individualidade realmente te perde a capacidade de lutar. Agora, foi muito importante o sindicato, anos 40, 50 e 60, quando o Estado de Bem-Estar Social foi implantado, nos Estados Unidos e na Europa, logo após a guerra, a Segunda Guerra. Aí o sindicato foi forte, realmente conquistado. De 70 para cá, acabou tudo, somos individualistas e consumistas. E gostamos de fazer isso, lamentavelmente.